Fala gurizada, bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o E.B. e hoje estamos aí no Farquaad 6, exatamente onde a gente parou, né? Agora a gente tem que dar um jeito de encontrar o tal Felipe, que fica bem longe daqui, né? E dar seguimento da nossa missão aí, né? Ah, aqui eu chamo um barco, legal, é legal. Depois eu chamo. E é isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, se inscrevam no canal aí, deixem um like, acionem o sininho de notificações, você sempre recebeu os vídeos novos quando for lançado, beleza? E compartilhem o vídeo aí com o pessoal de vocês, né? E curtam bem o vídeo aí. Agora eu vou mostrar pra vocês, então, nosso armamento novo, que eu tô louco pra ver também. Ué, tinha que ter coisa aqui, não tem... Ah! Diminuiu bastante o dano, diminuiu bastante o dano. Diminuiu bastante o dano. Uh! Ah, mas é bonita, cara. A arma é bonita, eu vou ficar com ela, menos tendo pouco o dano por enquanto. E aqui disse que tinha um fuzilzão também. Ah, tá aí, ó. Que padaço. E aqui tem mais coisa? Essa aqui diminuiu o dano. Vamos dar uma olhadinha nos brinquedos? Hohohoho! E o próximo brinquedo? Bacana. Vamos ver se eu consigo dar uma acostumizada nessas armas. Isso é importantíssimo fazer. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui tem munição. Vamos negociar. Vamos negociar o escambau, não se mete. Vamos ver. Vamos mexer nessa daqui. Primeira coisa que eu quero fazer... Ah, já tá instalado, não dá pra desinstalar. Aqui. Desinstalo. Desinstalo isso também. Por quê? Porque eu acho que eu posso passar tudo pra essa daqui, ó. Ih, não rola, não. Potente parafranco atirador experiente. Causa dano explosivo. Hum, dano explosivo legal. Vamos botar isso aqui. Tá bom. Não dá pra mexer nessa, vamos olhar as outras. Vamos ver. Que tal arma principal? Não. Ah, aqui, ó. Pistola. Vamos dar uma olhada na pistola se dá pra mexer. Não dá pra mexer na pistola também. Ela é única, tá? Mas tranquilo. O que mais eu posso ver por aqui? Tá, por enquanto eu não vou mexer nas armas. Elas tão boas do jeito que tá. Veículo. Não. Reduz a dispersão de palas. Ah, não quero mexer nisso agora. Até porque não vai servir pra muita coisa agora, né? Tá. Beleza. Vamos chamar o barco. E vamos lá pra nossa missão. É isso que a gente vai fazer. Só tem esse barco aqui, que é o que já tá aqui mesmo. Então tá. E aí, já saí quebrando tudo. Pra variar, né? Não sei. Vamos lá chegar lá, então. Então tá. Tamo chegando num lugarzinho aqui. Não sei exatamente aonde. É uma ilhazinha aqui, né? Pra gente chegar e tentar encontrar esse tal de Felipe Monteiro. Pegando as coisas pelo caminho, né? Sempre é bom. Tem alguma coisa pra cá? Não. Ela tem que aprender a pular sem cair. Pelo menos aqui tem cavalo. Não se preocupe. Sou amiga. Né? Então tá. Partiu pra lá, não sei aonde. Beleza, curiosidade. Desci do cavalo. Que eu resolvi chamar o carro. Que é mais seguro, até pra andar, né? Pronto, pra usar essa arma aqui. Usina mais, merda. Aí vai alertar todo mundo. Olha o transporte. Tá. Ignora o arranhão. Não fui eu. Valeu. Sai, caramba! Ah, é verdade. Tem que entrar com um atirador pra depois ir pra outro lugar. Partiu. É, não tá tão longe. Não tá tão longe. Nossa senhora, nem vi pra onde eu passei. Que tipo de pessoa trabalha num lugar assim? É o filho? Eu sou a Dani. Não, 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 não. Nenhum filho aqui. Oh, o que é isso nas suas costas? Sabe onde eu acho ele? Cerveça. Quem é que tá no comando? Tudo tem outro propósito. Pode ser, pode vir aqui um segundinho. Segura aquilo apertado pra mim. Esse botão aí é perigoso. Tirou a mão. Então, por que veio aqui? Eu tô com a Clara da Libertad. Ela não falou que eu vinha? Clara da Libertad. São nomes grandes que você tá usando aí. Olha o dólar do cara aí. Chorizo. Mas não vejo a Clara. Eu só vejo você. Então, por que tá aqui? Tem família pra salvar? Filhos? Não. Então, qual é a sua motivação? Quero tirar o dedo desse troço. E quero saber quem vai me ajudar a derrubar o castilho. Tá legal. Pode soltar agora. Então, a heroína da Clara é? Heroína não. Chorizo! Funcionou! Funcionou! Magia do filho, bebê. Quer a gente na Libertad? Vai precisar de Carlos Monteiro. Nosso alicerce. A família dele vai nos salvar. Legal. Me leva até ele. Não, 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 não. Primeiro, o filho precisa amar você. Segundo, a Monteiro filha precisa amar você. Monteiro filha? Cia. Chorizo, vem, amigão. Chorizo! A filha dele. Até onde eu sei, é... Ela foi atacar a plantação dos pares a leste daqui. Se gostar de você, tudo certo. Mas vai precisar de sorte pra achar ela lá, a espada. Rapaz, ela é uma fera. Ah, da próxima vez eu quero brincar com essa mochila doidona. Não. Vê se não deixa o veneno te desanimar. Mas que palhaço. O cara é muito louco. Nossa senhora. Beleza. É isso aí. Encontramos o Felipe e o Choriço. Choriço é demais. É, gurizada. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.